Oito segundos em cima de um touro braço Ouvindo o povo, gritando em campeão Sentir o povo todo arrepiar Eu sou assim, nasci pra ser fião Mas meu amor, não chora que eu tô chegando No teu abraço, em teu carinho, eu estou Ai meu amor, não chora, não chora não Toda vez que eu vou embora, deixo aqui meu coração Ai meu amor, não chora, não chora não Toda vez que eu vou embora, deixo aqui meu coração Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Ela não sabe que um homem também chora Contra a saudade bater no coração Não tem valente que se aguente nessa hora Ninguém resiste ao fogo de uma paixão Mas meu amor, não chora que eu tô chegando No teu abraço, em teu carinho, eu estou Ai meu amor, não chora, não chora não Toda vez que eu vou embora, deixo aqui meu coração Ai meu amor, não chora, não chora não Toda vez que eu vou embora, deixo aqui meu coração Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor no mundo que me tire do roteiro Jornada eu tô, jornada, jornada meio Mas não tem amor do que me tire do roteiro Chocada, tô chocada, chocada e meio Mas não tem amor do que me tire do roteiro Segura aqui Aô, minha gente Terra da Valeira Sabadão com o Maurício, Maurinho, vamos lá Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim Preso no seu lasco Me perdi de amor Eu sei que você doa em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez vem me pegar seu coração Na paixão não sei fugir Meu amor, esse nome só a mim Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez a primeira vez Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Quando dei por mim, estava assim Preso no seu lasco Me perdi de amor Me perdi de amor Eu sei que você doa em meus braços Não consigo esquecer essa emoção Não consigo esquecer essa emoção Seu amor Seu amor Seu amor Na paixão não sei fugir Meu amor, esse não sofre Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Viu �ala A distância é como o vento apaga A faísca em chama chama Mesmo que dure um momento Há um abrigo seguro, eu juro Só te peço paciência nesse inverno Deixo uma vírgula como sinal Não use tinta no caderno pra escrever um ponto final Te amo com todas as letras, com seus sotaques e defeitos Você é meu predicado e eu sou seu sujeito As paredes do meu coração têm gravado seu nome à mão Está escrito em todo lugar, aqui só tem espaço pra te amar Ninguém sabe fazer isso também Se amar é manter o olhar, outros podem querer Também, mas só meus olhos vão te espelhar Ninguém sabe fazer isso também Se amar é manter o olhar, outros podem querer Também, mas só meus olhos vão te espelhar Te amo com todas as letras, com seus sotaques e defeitos Você é meu predicado e eu sou seu sujeito As paredes do meu coração têm gravado seu nome à mão Está escrito em todo lugar, aqui só tem espaço pra te amar Se amar é manter o olhar, outros podem querer Também, mas só meus olhos vão te espelhar Ninguém sabe fazer isso também Se amar é manter o olhar, outros podem querer Também, mas só meus olhos vão te espelhar Mas só meus olhos vão te espelhar Relembrar o sucesso dos 30 anos de carreira, né? Ao vivo, no Brasil todo cantar com a gente Há tanta luz em teu olhar Há tanto amor em tuas palavras Se algo anda mal, basta abraçar-te Que num instante tudo se vai Nada é igual ao teu sorriso É tão real tua alegria E junto a ti, eu viveria Por toda a vida Sabe que eu Te quero com todas as forças Te quero com toda a minha alma Te quero sem razão Te quero sem razão Sem tanta explicação Te quero sem razão Te quero como eu te quero Te quero com todas as forças Te quero com todas as forças Te quero com todas as forças Te quero com toda a minha alma Te quero sem razão Te quero sem razão Sem tanta explicação Te quero eu só Te quero Ela chega como quem não quer nada Fazendo mistério Bate a porta, se tranca no quarto Sem nada a dizer E eu fico zoando Na casa de um lado pro outro Sufocado de dor e desejo Querendo saber Onde é que ela foi E o que fez Se estava sozinha Não fez compras, eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o bagulho Nos seus lábios O perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saía Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem gritou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Onde é que ela foi Onde é que ela foi e o que fez se estava sozinha Não fez compras Não fez compras, eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o bagulho Seu sabido Onde é que ela foi e o que fez se estava sozinha Não fez compras, eu sei Onde é que ela foi e o que fez se está sozinha Não fez compras, eu sei Onde é que ela foi e o que fez se está sozinha Onde é que ela foi e o que ela foi e o que fez se está sozinha Olhos nos olhos Cartas na mesa Quero saber Por onde andou Com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos Cartas na mesa Por que não diz Se não sou mais o homem que faz você feliz Se não sou mais o homem que faz você feliz Aos gritos eu saí Com raiva de você Mas uma briga foi o fim Vi tudo se perder Falou pra me ferir Você vai querer voltar Gritei vai ser você Quem vai me procurar Vou ter que admitir Você tinha razão Eu pensei que fosse fácil Segurar essa paixão Mas quando dei por mim Já estava em sua porta Pedindo pra ficar Querendo voltar Brigas de amor Machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo O meu tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Você tinha razão Eu pensei que fosse fácil Segurar essa paixão Mas quando dei por mim Já estava em sua porta Pedindo pra ficar, querendo voltar Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Brigas de amor machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Quando a gente ama qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quadro Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu pai do amor Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve durado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu pai do amor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa Com motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve mudado em nós Eu sou sua Obrigado Maurício e Mauri Olha aí Matar a saudade do Barrelito Sucesso Música linda demais Maurizinho, beijo pra você Fala de um amor De várias vidas Um amor que não se acaba Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você Para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo Do que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade Só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo Ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós E aí E aí Obrigado.